Os grandes contribuintes em Angola representam pouco mais de 85% do volume total de receitas arrecadadas pela Administração Geral Tributária no país. O responsável da Direção Nacional dos Grandes Contribuintes da AGT avançou ainda que dos 547 grandes contribuintes registados, 87% destes cumprem com as suas obrigações fiscais. O comércio entre Angola e a China disparou em julho face ao mês anterior, com as importações que Angola faz da China a aumentar em mais de 80% para os 213 milhões de dólares, enquanto as exportações para a China subiram quase 31% para 1,62 mil milhões de dólares. No seu conjunto, registou-se um acréscimo das trocas comerciais entre os dois países superior a 35%, o que pode refletir os acordos já firmados no plano financeiro, aguardando-se ainda a concretização de um eventual acordo monetário. A taxa de câmbio média do Kwanzaa manteve-se inalterada face ao euro e ao dólar, com a moeda nacional a negociar a 165,89 para o dólar e a 185,37 para o euro. O preço do barril de Brent avançou 4,19% para os 49,99 dólares. As subidas são justificadas pelos dados das reservas petrolíferas nos Estados Unidos, que tiveram a maior quebra desde 1999, com as reservas a descer em 14,5 milhões de barris. As principais bolsas dos Estados Unidos fecharam a sessão no vermelho, depois de terem chegado a rondar os máximos históricos. Na Europa, os índices bolsistas enfraqueceram após a reunião do Banco Central Europeu. A contribuir para a queda esteve a decepção dos investidores, que esperavam o reforço dos estímulos monetários por parte da Autoridade Monetária Europeia. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.